Tudo bom? É pra olhar pra você, né? Foi a mesma reação que a... Não posso falar isso? Spoiler! Eu fiquei emocionado Eu liguei pra Gabi Você? Você quer? Você quer a Gabi? Bacana! E falei, cara Eu fiquei emocionado E aí, que engraçado, porque o meu personagem Ele não é... Ah, que drama É dramático, é dramático Mas ele não é um drama, assim Mas a trama dele, de todo mundo De um modo geral, me emocionou Eu não tava esperando, não Nada contra roteirista, tá gente? É porque realmente eu não tava esperando O Vicente é um cara incrível O Vicente Ele tá... Ele tá se descobrindo Se descobrindo em todos os sentidos, eu diria Mas ele é um cara muito gente boa Ele é amigo de muita gente É um cara amigo É pra ser sincero? Vai gerar uma polêmica É a Ju Por quê, cara? Eu me identifico demais Eu gosto dessas pessoas que são espontâneas Eu gosto dessas pessoas que são leves Que são divertidas E que não tem maldade E que até pra ter maldade São genuinamente engraçadas Então eu acho que ela é uma boa personagem Acho que ela é um personagem carismático Acho que as pessoas vão se apaixonar por ela Vinho Com certeza Acho que ele precisa de um pouco mais de tempo Certo? Melhor cena? Cara É... Tem... Sinceramente Temos muito, 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 muito Meus amores Por favor As meninas fazem uma expectativa gigantesca em torno do Vicente Algumas de vocês também Mas por favor Não coloca essa responsabilidade toda pra cima do amiguinho Porque o amiguinho aqui tá o quê? Tá há anos sem interpretar Então dá um desconto Que eu tô fazendo de verdade com muito amor Mas é que o eletro, cara É tão incrível Que eu confesso que o preparador Barra Vicente aqui tá c****** de medo C****** de medo A gente censura e bota morrendo de medo E é isso E eu espero que vocês gostem Tanto quanto a gente tá gostando de fazer Porque a gente tá fazendo com muito amor pra vocês E aí